Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, MG Service e Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte. Olá, eu sou Sônia Gonçalves e estamos na TV Regional com o programa Giro Social. E como é outubro rosa, estou vestida com a camiseta da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. E para comemorar outubro rosa, temos uma campanha. Vocês mulheres que passaram por essa doença e querem ganhar uma transformação proporcionada por J.R. Ferrari do Espaço Pele Pele, pedicure e manicure por Sida também do Espaço Pele Pele, óculos de sol de Malu Reider, uma roupa de plátanos presentes, três sessões de reflexoterapia por Verinha Fernandes, uma sessão de podologia por Beni Artal, mande uma foto contando um pouco da sua história para o e-mail programa girosocial.tvr.com. Até o dia 31 de outubro, no dia 8 de novembro, estaremos revelando a ganhadora. Participe! Quinta-feira agitada no show de prêmios no Educandário Santo Agostinho. O Educandário faz o seu papel social, funcionando como uma creche escola, educação infantil. São atendidas diariamente 200 crianças com idades entre 4 meses e 5 anos e 11 meses de famílias de baixa renda, em período integral, das 7 às 17, de segunda à sexta-feira, com cinco refeições diárias, elaboradas por nutricionistas. Sua presidente é a empresária Aline Pérez, que está à frente da instituição há 10 anos. Sua presidente é a empresária Aline Pérez. Sua presidente é a empresária Aline Pérez. Dia 6, estivemos na night mais oriçada da cidade, Ego Old Times. Veja as fotos de quem curtiu muito essa balada. Música 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 E mais uma cesta nostálgica no Clube Estrada. A banda Safira, a banda Safira, a banda Safira, agradou muito os dançarinos. Música 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 O sábado também foi dia de chá beneficente em prol das crianças Instituto Humberto de Campos. Mais de 500 convites vendidos. Os prêmios, vocês não podem imaginar, eram maravilhosos. E ir Música 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 Legenda Adriana Zanotto Xabar, Fabiana e Hugo Luciana Ferrari recepcionou amigos e familiares na sua casa no condomínio Rancho Dirce para o Xabar de sua filha Fabiana, que se casa com Hugo no dia 4 de novembro. Obrigada pelo convite, estava tudo uma delícia! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como acontece todos os meses, os amigos e sócios se reúnem para o jantar mensal da Societar Cultural Italiana Muita pizza, música, macarrão no restaurante e pizzaria La Bona Eu não vou saber me acostumar, sem suas mãos pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você A distância existe, preciso desejo de trazer de volta do mar Por mais que eu tente aceitar, não consigo, a saudade é demais Quem vai, quem vai, não volta jamais Quem vai, não volta jamais Então fim de esquecer mais O meu coração não Pois é, o nosso sábado, o nosso final de semana foi muito corrido E agora, a nossa agenda Toda sexta-feira no Clube Estrada, sexta nostálgica, com música ao vivo Sempre com uma banda diferente, a partir das 22h O Clube Estrada fica na rua Álvaro Soares 208 Dia 21 de outubro, aniversário do CTG Fronteira Aberta E para comemorar os seus 28 anos, baile e jantar com a banda Osfarra Convites antecipados a R$ 40,00 na portaria R$ 50,00 Só baile após as 23h, R$ 25,00 Reservas de mesa pelo telefone 991-11-2190 Paile junto e misturado no Clube União Recreativa e Clube da Amizade Dia 21, com a banda Alternativa Sócios R$ 20,00, não sócios R$ 25,00 Com direito a um lugar em mesa Informações de reservas pelo telefone 3231-1452 E vem aí, dia 28, o oitavo jantar de gala Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar no Ipanema Clube Melhores informações e reservas na sessão de comunicação social do CPI 7 Telefones 3239-3920 ou 3239-3914 Pois é, o nosso programa Giro Social chegou ao fim Lembrando que tem o apoio de JR Ferrari do Espaço Pelipele Que me penteia, me maquia E de Platão nos presentes Que me veste Obrigado meninos pela atenção, pela confiança Não esqueça, temos um encontro marcado a semana que vem No programa Giro Social na TV Regional Programa Giro Social Um oferecimento G-Limp Produtos de Limpeza Matrix Imagem Digital MG Service E Confiante Macroviário A expressão forte no transporte Seeingem Tchau Tchau Obrigado.